Você tá procurando jogos de Xbox One digitais com os melhores preços e confiança sem risco de banimento? Relaxa, tá? A CXB Games tem o melhor pra você. Corre lá no link da descrição. Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli. E aí, galerinha, como que vocês estão? Eu espero que 100% e é o seguinte, a edição de colecionador do Dying Light 2 pode ter supostamente vazado recentemente, hein, galera? Desenvolvido e publicado pela Techland, o Dying Light 2 foi mostrado pela primeira vez em uma demo gameplay, né, a portas fechadas lá na E3 de 2018, com uma data de lançamento anunciada pra 2020, não sei se vocês lembram, né? Pois é. Essa data, então, ela foi mudada em janeiro do ano passado, né, dizendo que o jogo ia ser lançado em 2021 e que a empresa tinha muita coisa pra compartilhar do jogo nesse ano, tá? Então é por isso que certas coisas, talvez, né, começaram a aparecer sobre o jogo. Mas calma, a gente vai falar sobre isso de forma um tanto quanto mais detalhada, tá? Pra quem é mais leigo no assunto, galera, Dying Light 2 se trata da continuação de uma franquia de terror, né, pós-apocalíptica de mundo aberto, jogada com a câmera em primeira pessoa, que no caso é aquela câmera, né, que só aparece às mãos do personagem. Primeiro veio o Dying Light, depois a gente teve ali a DLC do The Following, né, que por sinal foi uma baita expansão do jogo, que inclusive corrigiu muito bug e trouxe novas áreas pra explorar o jogo. Então depois a gente viu a DLC Hellride, né, que inclui uma porrada de demônios pra gente matar. Logo então o tempo passou e aqui a gente tá, né, com o Dying Light 2, como eu falei, vai continuar a história do primeiro jogo, porém com um protagonista diferente, tá? Aqui a gente controla Aiden Cadwell, que infelizmente foi infectado pelo vírus zumbi e agora tá procurando a cura pra essa epidemia em um local um tanto quanto distante de onde a gente vivia no primeiro jogo. E depois de anunciar um pouco da sinopse e um pouco da gameplay também do segundo título, a própria Techland deixou bem claro que 2021 seria um ano bom pra gente ver bastante coisa do jogo sendo mostrado. Conforme relatado pela Eurogamer, uma imagem foi vazada por um varejista tcheco e foi rapidamente ali capturada por muitos usuários. Essa imagem revela a edição de colecionador do game, né, onde a gente vê ali a inclusão de uma edição deluxe do jogo tanto no PlayStation 4 como no Xbox One e no PC também. Além disso, galera, o game conta com um action figure ilimitado ali, né, onde a gente vê o protagonista Aiden atacando um zumbi, um outro item. É um mapa de localização secreto que vai ter no game também. Além, é claro, né, de um livro de arte, um steelbook, uma lanterna ultravioleta e adesivos ultravioletas também. Várias alegações estão dizendo, né, que essa edição vai custar 250 dólares, tá, galera? Mas esse preço não foi realmente oficializado até agora. Dying Light 2, apesar de não ter nenhuma data definida, é um tipo de jogo que a gente tá extremamente ansioso pra jogar, até porque já foi anunciado faz um bom tempo, né, mano? E outra, a TechLand tem sido uma desenvolvedora muito boa, por sinal, e bem ambiciosa com os seus projetos no estilo zumbi, né, e sobrevivência. Eles conseguiram realmente tornar a Dying Light uma franquia quase única. Então a gente tá bastante ansioso pra que o game lance logo. Enfim, qualquer notícia que surgir sobre o game, tá, qualquer coisa nova, eu vou compartilhar com vocês, mas pelo menos até o momento a gente tem aqui uma edição de colecionador que foi supostamente vazada. Ah, a SPL é pouca coisa demais. É, galera, é pouca coisa, mas devido ao que Dying Light já era pra ter lançado, né, devido a, tipo assim, a omissão de muitas notícias que o game poderia ter compartilhado com a gente, isso aqui já é muita coisa, né, digamos que vai reacender aquela chama de realmente o jogo chegar em 2021. Beleza? Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.